A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A nossa equipe é composta pelo Márcio Adriano Consorte, pelo Marco Antônio de Oliveira e pelo Sr. José Biondo Saura. Então, para a gente começar a conversa, eu acho que seria interessante cada um se apresentar, comentar quando que ele entrou, quando cada um entrou, a data de entrada, como que foi, como que é essa história. Tá bom? Então, Márcio, por favor. Boa tarde, professora. Primeiro, agradecer à diretoria do IB, que teve essa iniciativa de fazer esse resgate. Acho muito importante a gente saber bastante coisa do passado, para a gente saber como a gente vai se comportar no futuro. Bom, eu entrei aqui muito novo, em 88, em 19 anos só, entrei na sessão de finanças, na função de assistente administrativo. Naquela época, a gente não tinha computador, então a gente usava a máquina de datilografia. Inclusive, tinha um tipo de serviço lá que chamava manta, a gente batia ela naquelas máquinas de carro grande. Ela era feita em oito vias, e para ser possível as oito vias, tinha uns carbonos lá, tinha uns 16 carbonos, e não podia errar. Então, era uma coisa assim que, se a gente comentar hoje, parece até piada, né? Sim. Logo depois, eu fui convidado e assumi a supervisão da sessão de comunicações em 94. Trabalhei um bom tempo lá, estava tranquilo lá, trabalhando bem, e a professora Lurdinha, que era diretora do IB, assumiu a presidência do GAC. E ela sentiu uma necessidade de ir lá e me convidou para assumir a diretoria administrativa lá. Aí fiquei morrendo de medo, porque fora do IB, é uma coisa muito complexa, né? Pensei bastante e resolvi assumir esse desafio, contando muito com a ajuda dela, que era uma pessoa fantástica. Uma inteligência, uma tranquilidade na gestão, então eu devo muito à experiência que ela conseguiu passar para mim. Aí trabalhei com ela durante dois anos lá, uma situação bem difícil lá, porque a AG tinha um momento de transição, de acabar, não acabar, o reitor não queria. Tinha um ciúmes da AG de Botucatu, porque a maioria dos campos não tem AG. E a AG acabava fazendo a gestão de várias atividades e facilitava com a unidade. Então, a utilidade pública e a AG que é responsável, que seria água, esgoto e energia e telefonia. Depois, por volta de 2009, o senhor Renato ganhou a eleição aqui, eu recebi uma ligação dele, que ele queria que eu colaborasse com ele. Aí eu também fiquei surpreso, daí falei, mas professor, não, a Catarina, que era antiga diretora, já se manifestou que vai se aposentar logo, e eu queria que se assumisse o mandato junto comigo. Aí eu, de cara, já voltei, né, porque o IB, eu já entrei aqui, conhecia todo mundo aqui, aí trabalhei com ele durante os quatro anos. Depois do mandato dele, a professora Dalva, que era vice, ganhou a eleição, coloquei o cargo à disposição para ela, ela falou que não, que queria trabalhar comigo, trabalhei mais quatro anos com ela, e isso já terminou em 2017. Aí, com a nova gestão, eu disse que estava já bem satisfeito com a minha atuação, queria dar a oportunidade para o outro, conversei muito com o doutor César, ele brincou bastante, e no fim, acho que foi uma solução boa, né, ele convidou a Marilena. E no momento agora, eu estou na STAEP, na função de assistente administrativo, colaborando bastante lá, trabalhando lá, aprendendo bastante. Então, essa é a história que eu tenho para contar do início. Do início. E onde eu estou agora, depois a gente entra no... Nos pormenores. Sim. Marcos, por favor. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, primeiramente. O meu nome é Marcos Antônio de Oliveira, eu entrei aqui na UNESP em 1993, no mês de abril, e logo que cheguei, comecei inventando algumas coisas, né. Eu tenho uma experiência da área privada e comecei a trazer um pouco de planilhas para a área do Moxerifado, que foi o meu local inicial. Posteriormente, o professor Toledo me convidou a participar da área de Finanças. Houve uma mudança, né. Eu fiquei na Finanças. E lá permaneci até agosto de 2009, quando então fui convidado para assumir a sessão de materiais. A sessão de materiais teve uma jornada boa, fizemos algumas mudanças. Durante a gestão do março, a gente implantou algumas coisas. E agora, recentemente, eu fui convidado para assumir a diretoria técnica de serviços, no lugar do Zé Sauer, que está deixando o cargo, né. E foi uma trajetória rápida aqui. Bem simples, mas... Mas super importante, porque depois nós vamos comentar algumas coisas... Com certeza. ... que estão ajudando a construir o nosso Instituto. Por favor, Sr. José Sauer. Opa. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu estou aqui na Unesp há 36 anos. Entrei aqui em 82. Agosto de 82. Só que antes de acentrar a minha na Unesp, eu fui guarda-mirim de 75 a 77. Então eu vi, quando foi a transformação da antiga FCMBB para a Unesp, e que o IB, naquela época, passou a chamar IBBMA. MA, em 76, isso aí. E os departamentos do IB, não sei se todo mundo sabe, ele era no anexo do hospital, era dentro do hospital, do corpo do hospital. Então lá tinha microbiologia, parasitologia, departamento de genética, botânica, zoologia, era todo lá. Tudo dentro do hospital. Tudo dentro do corpo do hospital. E em 77, já existia a farmacologia aqui em cima, farmacologia, fisiologia, morfologia, que foi o primeiro bloco a construir, depois da divisão da Unesp. E daí a gente vinha entregar a Marlota aqui, a secretária da farmácula, a Ivonete, a chefe do departamento era a professora Vilma, que veio a ser a primeira diretora do Instituto de Biosciências. E minha carreira começou, eu comecei a conhecer o mestre nesse momento, né? Depois de 82, como já disse, eu fui admitido aqui. Em agosto de 82, comecei a trabalhar na Faculdade de Medicina, na Marcinaria, como servente. Em 85, fiz concurso e passei para o IB. E como marcineiro. Comecei a desenvolver minhas funções lá, de marcineiro. Em 1989, passei para encarregado de setor, aposentadoria do seu Mário, passei a encarregado de setor. E daí fomos trabalhando na Marcinaria até do ano 2000, que daí era uma restauração acabada com o setor de Marcinaria. E daí eu passei a se ligar direto com a manutenção, junto com o Godinho. Eu comecei a atuar como assessor do Godinho, trabalhando direto na manutenção, ajuda aqui, ajuda ali, faz as coisas. E depois eu fui convidado para a secretora de serviço, quando eu estava aposentando o Godinho. Eu fiquei até no começo de 2018, que agora a gente está me preparando para aposentar, e foi passado com o nosso amigo Marcos, que estava fazendo a gestão lá. E quero enfatizar que você foi um excelente, é, né, um excelente colaborador, mas foi um excelente diretor de serviços. Bom, muito legal. Ajudou, aproveito aqui para agradecer em nome do Instituto, porque a gente pedia, tudo que a gente pedia para vocês, dentro do possível, vocês faziam para nos atender. Atenderam os departamentos, e, às vezes, uma necessidade imediata dos professores individualmente. É, mas isso não é mérito meu, não. Isso aí era mérito de gestão, de gente que vinha, de diretor, não, a equipe, toda uma equipe envolvida, toda a administração, é tudo uma coisa que ninguém faz sozinho. Exato. E essa equipe nós vamos comentar daqui a pouco. Que essa é uma equipe fantástica, que nós vamos deixar para daqui a pouco. Eu só queria que você aproveitasse e contasse um pouquinho mais desse crescimento que houve entre 82 e, até agora, 2018. O IB, né, quando a gente, em 82, quando eu vim para o IB, o IB tinha uma área construída, mais ou menos aproximada, 17 mil metros de área construída. Hoje o IB está com 35 mil metros de área construída. Então, praticamente, dobrou, dobrou a área, né? Então, o IB cresceu muito nesses últimos anos aí. E, uma ajudação que, quantidade de funcionários, naquela época a manutenção tinha 30 funcionários, para dar assistência em todos os prédios do IB. Sim. Hoje já não acontece isso. Então, funcionário está diminuindo a quantidade de funcionários, e isso prejudica o serviço em si. Eu sei, a gente sente isso, né? Mas, mesmo com os poucos funcionários, está dando conta, né, desse trabalho. Saúl, eu sei que você, junto com o Marco aqui, com o Márcio, participou de diversas construções. Todas essas construções, essa área aumentada, né, esse aumento da área construída, você teve, você, o Márcio, o Márcio, tiveram muita atuação. Foram muito atuantes. Então, eu acho que a gente poderia começar a lembrar lá desde a garagem, da época da garagem. Conta um pouco da história, não só agora o Sauer, mas todo mundo que lembrar, né, quem lembrar de alguma coisa, assim, da garagem. Que a gente lembra que a garagem era lá embaixo, né? Na verdade, era por conta da G, né? Na G. É, a garagem era uma cidade, uma coisa que precisava que o Instituto precisava, porque era tudo junto, os carros ficavam tudo junto numa garagem da G. Então, tinha risco de carro, não tinha muito controle. Então, havia essa necessidade. E, na verdade, esse projeto começou com o Godinho. Godinho que bolou um projeto, ia fazer lá embaixo na manutenção, só que voltado pra rua. Só que depois de tudo levantado o projeto, daí, como ver, descobrimos que tinha passava uma água fluvial embaixo. Então, ia ficar muito caro a obra, ia ter que mexer com água fluvial, ia ter que... Ia ser um prédio de dois pavimentos, ia ficar muito caro, ó. Daí, conversando com o Marcio, a gente precisava fazer essa garagem, a gente resolveu fazer um anexo que tinha manutenção lá. Daí, começamos a trabalhar num projeto, daí o Marcio conseguiu o recurso, o Marcio fizeram falar alguma coisa. Sim, o Sauer também, acho que a Fina foi feliz em comentar, ele tem o dom de calmamente resolver situações que a gente fica muito estressado ou muito ansioso. Então, conversando bastante com ele, com o Marcos, a gente tentava fazer o quê? O melhor custo-benefício pro IV. Em que sentido? Que seja um prédio eficiente, que ia ter um uso, porém, tinha que aproveitar o espaço em um custo baixo. Eu me lembro até hoje, ele vai finalizar, que chama um engenheiro, que foi muito amigo nosso, o Flávio Mascaro, ajudou demais a gente com opiniões e palpites. Aí, começando a discutir a ideia do projeto da garagem, pensando assim, só é possível discutir o projeto se tiver recurso, e depois a gente fez uma boa licitação. Por isso que a gente conseguia, nós três conversando, com o apoio dos diretores da época, o professor Renato e a professora Adalva, viabilizar isso daí. Então, o Sauer, agora, eu vou passar pra ele a ideia que ele teve de aproveitar a garagem e fazer um pavimento em cima pros motoristas. Isso ficou um marco no IB, e o pessoal conversava, mas vocês conseguem abrigar lá? Conseguimos? E o pessoal começou a usar isso. Aí o Sauer vai... Conte, Sauer. É, a princípio desse... No prédio era um barracão e tinha uma área de escritório, uma sala com os motoristas e dois sanitários. E em cima tinha uma laje que ficou perdida porque o pé direito do barracão era alto. E daí a gente foi bolando, bolando, e conseguiam fazer um quarto em cima com mais um sanitário, e uma área pra o parque jardim poder guardar material, pneu, documentos, né? E foi tudo fechado com divisório, é tudo muito simples, mas é uma coisa que ficou bonita e ficou... é... é bem utilizada, né? Hoje você tem lá um dormitório que você pode fornecer pra motorista que vem de fora, tem chuveiro... Pra descansar... Pra descansar... Sim... E ninguém tem. Ninguém tem. Só o IB, nossa... E os nossos carros estão todos protegidos. É, nossa garagem é fechada, né? Ah, isso é importante. Falando de carro, acho que a gente poderia comentar os nossos carros. Como que eram antigamente? As nossas próprias? A nossa própria. A caminhonete A10, né? Isso! Isso é legal, né? Na gestão que o Marcio fez, junto com o apoio dos diretores, antigamente todos os carros que iam pra manutenção, que a gente usa pra serviço, geralmente era sempre os carros que não tinham mais utilidade pra unidade. Sucata. Então, era duro trabalhar dessa maneira. E depois, fazendo uma gestão correta, a gente conseguiu comprar um caminhãozinho novo, uma caminhonete, caminhonete. Qual mais, Marcio? A van, né? Eu acho que... Mas conta daquela que não tinha freio. Aquela que não tinha freio. Marcio? Ah, 10. Tinha uma caminhonete que era 10 a algo, que fazia 2 km com 1 litro. Claro que legal. Aí ela não tinha freio. O freio dela era horrível. Então, o Godinho que dirigia muito ela, vinha o Godinho lá, ele vinha meio devagar, imaginando onde ele ia parar, porque ele não conseguia frear ela rápido. Aí ela freava o carro, assim, encostado no meio fio ou em algum muro, porque se deixasse ali, ia embora. o caminhonete usou, acho que em uns 30 anos. Então, o que eu falo? Aí a gente conversava lá da demanda e chegava um denominador do quê? Nós temos que também dar condições de trabalho. Então, esse caminhãozinho que ele falou veio atender a quê? As viagens com maquinário que a gente pagava, transportar as coisas para eventos. E aí o Marco vai entrar agora aqui, o quê? Os carros velhos, a gente tinha que fazer os leilões. Então, todo o momento difícil do uso do dinheiro público é a área de licitação. Então, o Marco veio com essas ideias que ele falou da empresa privada em transformar isso em benefício para nós. Então, com muito estudo, o Marco não tinha tempo de ficar lendo e pensando em bolar o edital da melhor maneira possível que fosse legal, porém trouxesse o maior benefício para o IB. Então, só foi possível também as aquisições por conta do bom preço que era conseguido. Então, o Marco vai falar como que é um leilão e uma licitação. Conta aqui o que é uma licitação. Uma licitação? Uma licitação. Muito bem. Uma licitação é um procedimento que você faz para contratar alguma coisa para o serviço público. Então, nós temos várias modalidades de licitação e uma que eu chamo a atenção que a gente começou a adotar aqui que trouxe bom resultado foi o registro de preço. O registro de preço é um instrumento de gestão administrativa onde você cuida melhor do seu orçamento. Por quê? Porque ele não envolve você ter que reservar uma parte do seu orçamento para fazer uma compra. Como funciona? Durante o procedimento de licitação, você registra registra preços que vão ter uma validade por 12 meses, um período máximo de 12 meses. Então, você tem ali um instrumento para contratar a qualquer momento. Então, numa política de gestão orçamentária, você tem folga no orçamento, ainda com um benefício maior que você não tem a obrigação de contratar. Então, você tem dois momentos. É uma garantia de custo e a distância. Você evita de fazer diversas licitações para comprar um produto X, você tem a garantia daquele preço por um período de 12 meses, você diminui o custo de estocagem que você consegue fazer uma melhor gestão do seu estoque e isso só traz benefícios. Então, foi um instrumento que a gente adotou aqui que deu um bom resultado. Inclusive, a gente tem uma sistemática aqui no campus de atender as outras unidades. Vou te dar um exemplo. Fazemos aqui um registro de preço de papel sulfite, papel A4. Então, cada unidade me manda a cota anual que eles pretendem utilizar. E vocês? Incorpora com a nossa cota, nós ficamos como gestores desse registro de preço e essas outras unidades como beneficiárias. Essas unidades só daqui do... Inicialmente, nós fazemos só com a daqui, mas já existe um projeto de tentar setorizar isso. Então, você consegue reduzir o custo pelo volume que você vai licitar, o volume de papel que você se propõe a usar durante o ano. Então, isso trouxe um benefício imenso. Com certeza. Ele que deve saber porque ele cuidava do orçamento. a gente começa a fazer uma gestão diferente. Por quê? Você traz para cá ferramentas que vão auxiliar e vão dar um retorno muito grande. Então, é uma novidade da época era. Então, a gente teve que aprender muito. E tudo que é novidade, você tem o medo, tem o risco. mas depois que a gente começa a trabalhar com o apoio de todos, você consegue fazer aquela gestão onde você tem um estoque mínimo no seu. Então, você tem disponibilidade de alocar os seus recursos para outras finalidades. Ao passo que, a hora que você vê que o seu estoque abaixou, você vai lá e pede. E a empresa tem a garantia do preço. Tem a garantia da qualidade do fornecedor. Então, realmente, tem que citar o quanto isso é importante. E melhora a garantia do preço numa época de crise que eu acho que a gente sempre está em crise. Normalmente, essas licitações, você consegue um preço bem abaixo daquele que é praticado no mercado em função do volume da compra, da contratação. Sim. Então, mais um trabalho árduo que agilizou o tempo. E que seja uma economia orçamentária para o Instituto que pode aplicar em outros parâmetros, em outras fontes de recursos. Olha que interessante, mais uma vez, a gente percebeu que o trabalho da equipe é fundamental para o bem-estar de todos. É, precisa conversar muito, Precisa conversar muito, tem muita discussão, muita... muito bom mesmo. Um bom planejamento, né? O planejamento. E, só retomando as construções que vocês participaram demais, né? Como é que foi essa transferência do prédio da administração que vocês colaboraram para a vinda do prédio novo? Acho que o Sauer poderia dar o pontapé inicial e também porque esse prédio que a administração está hoje era um projeto do professor Danilo com parcerias, só que, infelizmente, houve aí um rompimento desse projeto e o prédio ficou parado. O Sauer que está mais por dentro. É, depois que o o senhor Renato, né? O senhor Renato. Renato trouxe o reitor, o reitor veio ver o prédio numa condição boa, daí conseguiu o recurso por volta de mil e setecentos reais, né? Um milhão. Um milhão. Um milhão e setecentos reais para fazer essa reforma aqui. E... daí foi feito um projeto com a própria Apo fez a adequação onde trouxe toda a administração para cá. E... E o prédio antigo, o que aconteceu com ele? O prédio antigo foi discutido pela comunidade e foi feita uma reforma lá, uma retapação diária onde ficou um espaço eb de eventos. Um espaço eb de eventos. Eventos, onde tem um teatro, uma sala de cofre, sala de exposições. E tem uma sala de defesa que a gente usa para defesas. Para concursos. Para concursos, né? Tem um amplo salão, né? O salão, muito bom. Para a exposição dos painéis quanto em congressos. Ficou uma área muito bonita, né? Então é distribuída. No serviço público a gente vê, infelizmente, coisas de desperdício. Então o reitor foi insensível a entender a necessidade de aproveitar isso daqui. E para ter uma ideia, a adequação que foi feita graças a um bom trabalho do Sauri ali com os engenheiros não se derrubou quase para ele, quase nenhuma. Aproveitou a estrutura inteira. Foi um projeto assim de formiguinha mesmo de ver o que melhor cabia em cada lugar. Lembrando que o Sauri vinha de noite aqui para verificar as coisas, para ver se estava tudo correto. Se dizia também da reforma interna do anfiteatro, né? Com o aumento das cadeiras. Quanto que era antes? Quanto que era agora? O anfiteatro foi também de uma demanda que alguns docentes traziam para a direção que eles tinham que levar os eventos do IB para fora do IB porque o nosso anfiteatro ele foi construído há muito tempo atrás e não tinha feito nenhuma reforma. Então ele abrigava 170 lugares, cadeiras fixas. Aí o Sauri mais uma vez com o engenheiro lá ficou rascunhando o papel e pensando tinha um mezanino em cima. Aí nós conversamos com o Marco como é que a gente ia fazer e optamos em fazer em duas etapas a licitação. Por quê? Porque a gente tinha dinheiro também. Porque foi tudo dinheiro do IB não foi dinheiro da reitoria e esse prédio foi dinheiro da reitoria. A sequência que foi reforma lá foi dinheiro exclusivamente do IB. Então a gente com muito medo também de começar. Foi feita a reforma em duas etapas. Duas etapas. A primeira etapa a gente não mexeu dentro do anfiteatro. Mexemos só no entorno para derrubar a parede de qual era a sessão de finanças sessão de RH pós-graduação a graduação tudo que saiu de lá que veio para cá a gente ocupou aquelas áreas lá. E foi uma área de 706 metros quadrados custou 228 mil não ficou tão caro. Aí ficou aquilo a gente tinha que fazer a segunda etapa e tinha que arrumar mais dinheiro aí tinha que ver com o Marcos como é que a gente ia licitar a outra parte mas aí era tranquilo o dinheiro parece que vai surgindo na medida que você vai pensando mas isso é boa administração boa gestão com certeza inclusive tem uma situação você estava junto comigo o dia que nós levamos a auditora do Tribunal de Contas e nós só recebemos elogio pela qualidade da obra pelo custo da qualidade daquilo que você chega você tem uma visão muito agradável de ver o nosso novo anfiteatro aí a segunda etapa o Sauer também mais uma vez batalha lá as cadeiras onde cabe aproveita aí aproveitou fez acessibilidade e faz adequação das paredes aí não vai ter acústica vai ter acústica então muitas das coisas que a gente fazia você não contrata uma empresa para fazer um projeto para você seguir o projeto pela experiência de trabalho do Sauer e ouvindo pessoas que nos ajudam a gente ia perguntando não, mas se a gente fizer tal coisa vai dar certo? vai, mas a gente não pode seguir um só vamos lá e segue e aí conseguimos fazer essa última reforma que o anfiteatro passou para 254 cadeiras modernas uma cadeira de excelente qualidade é um preço barato aí a gente consegue agora atender a demanda do IB de os nossos eventos serem feitos aqui com uma vantagem nenhum outro anfiteatro se pensou em fazer as áreas anexas então hoje o IB tem a proporcionar a quem vai fazer o seu evento lá além do evento em si do ANF ele tem uma área anexa que coloca painéis tudo ali a sala de cofre o apoio da copa uma sala privativa para receber os palestrantes a copa então isso é fruto só de uma equipe que você pensa transforma isso em realidade compra e termina a obra entrega à comunidade e com qualidade com qualidade principal é qualidade vocês falaram do custo menor que vocês conseguiram fazer mais por menos e eu me lembro que teve alguma coisa assim no Jardim Botânico também não foi? é um Jardim Botânico desde quando foi instituído lá a gente tinha um problema de captação de água fluvial você vai imaginar toda a água que cai do IB aqui da central de aula para baixo descia tudo lá descia tudo lá da medicina da medicina e o água fica batendo lá fundo da veterinária fundo da veterinária então vai tudo lá e daí foi criando erosão no meio da mata criando erosão erosão e daí conversa com um conversa com o outro e na verdade quem tinha que fazer serviço era a G era a G era a G eu já não estava mais lá só que eu já estava no IB só que em um Jardim Botânico pertenece ao IB então quem está incomodado acaba fazendo o serviço sim e daí a gente começou a fazer uns estudos de gabião de estudo coisas ecologicamente correta interessante ecologicamente correta e aí com a ajuda dos engenheiros da Abre do Flávio Flávio sugeriu contratar um projeto projeto porque ele tinha medo nunca tinha feito sim aí chamamos a pessoa para dar um orçamento o Regino Francisco trouxe uma empresa uma empresa que fez o mesmo orçamento de fazer o Sazagoa de Botucatu aí que está sendo executado agora orçamento e o orçamento ficou muito caro na época a gente não tinha como não tinha nem para pagar o projeto o orçamento do projeto e aí como vocês fizeram? e daí a gente foi lá botando e fomos estudando e vai medindo conversa com um e conseguimos executar o gabião lá gabião? gabião deu mais ou menos 220 metros de vamos imaginar um rio de pedra pedra isso é gabião eu não sei o que é gabião é um arame onde chega a água frio foi feito uma caixa uma caixa grande de concretada daí ela recebe a bancada a água a água vai acumulando nela para evitar a erosão para evitar a erosão depois por cima ela vai estar vazando vai vazando vai vazando e vai correndo tem um corredor de pedra é um detalhe podia quebrar não podia derrubar a empresa entrava com o carrinho de mão fazendo uma trilha para o meio da mata quanto tempo durou essa obra? a execução dela a execução foi uns 4, 5, 6 meses e o custo? o custo ficou barato 220 metros ficou 141 mil o custo da obra ficou abaixo do custo do projeto em média um projeto chega a custar 20% da obra se a gente misturar esses números é inacreditável a gente não tinha dinheiro para o projeto a gente não conseguiu fazer a obra depois disso a gente conseguiu reativizar o lago lá o lago teve que ser esvaziado do risco depois dessa obra bem pensada bem comprada e bem executada a gente pôde equipe do sucesso atuar no lago porque o lago lá do Jalimotano que é muito bonito é um lugar muito agradável para vocear aí tivemos que ir lá trabalhar no lago e o lago tinha as particularidades dele tinha algumas coisas lá tinha que atuar conversar com um ao invés de fazer a melhor maneira também ecologicamente correta fantástico porque tem uma mina lá nessa ursa uma nascente aí foi também reativizar o lago para ele poder encher que trabalheira mas trabalheira também deu o IBETEC IBETEC porque o prédio do IBETEC a gente precisa relembrar disso nessa história como que é o prédio do IBETEC você pode começar porque foi um projeto bom o IBETEC eu vou aproveitar e comentar também porque eu também tenho história a idade somando aqui a idade melhor não melhor não melhor não o projeto do IBETEC na verdade começou tinha um docente lá no nosso departamento que foi transferido lá para FMPZ Faculdade Veterinária Isotecnia e ele começou um projeto do Genoma do Boi e conseguiu fazer parte daquela construção infelizmente não deu quantilidade e ficou aquele prédio lá aí conta a história aí surgem os diretores conversando que o prédio ficou muitos anos parado mais uma vez fracassou o projeto e a reitoria precisava dar uma utilização para o prédio que fosse multicampos não podia ser de uma unidade e tinha que ter uma posição nobre na pesquisa aí a gente começa a se reunir cada um surge uma ideia muita discussão na congregação vai aqui eu confluto com as outras unidades aí o IB foi intimado ao reitor intimou a gente que a gente tinha que dar um quem era o reitor na época? era o senhor Dorigano e ele falou que queria inaugurar na gestão dele e ele veio inaugurar? veio e como é que ele veio? o reitor também era meio futurista excelente reitor ele estava querendo um projeto piloto de ir nas unidades de helicóptero e ele marcou uma data para inaugurar e deixou a responsabilidade para nós de toda adequação com o engenheiro com o recurso da reitoria daí a gente fazia a vez com as licitações acabar a obra para ele vir inaugurar de helicóptero e ele veio de helicóptero e ele parou aonde? parou desceu no campo de futebol aí vocês foram lá pegar tinha uma van esperando ele lá e ele fez meio que de propósito ele veio num dia cronometrado o horário para provar que o helicóptero era eficiente então ele tinha 5 minutos para fazer tal coisa 10 minutos para aquilo chegar lá fazer inauguração e voltar com o helicóptero para uma faixa que foi para Araquara nossa outra não deixa de ser uma é um melhorando o tempo o uso do tempo de brinde do IBPEC tem o prédio atrás que é o biotef central que também foi construído com dinheiro FINEP estava lá parado não conseguiam terminar aí o reitor foi lá o IBPEC usa muito rato camundongo vai tocar também aí mais uma vez vai o sarco os engenheiros vai o arco vai o arco como é grande o IBPEC a gente não conhece é um braço o IBPEC e graças ao bom empenho do professor Celso teve uma participação boa agora lá o biotério está produzindo rato de qualidade porque ia buscar rato a gente vai buscar rato em Paulínia e em AUSP de Ribeirão que os ratos que eram produzidos aqui no biotério são de péssima qualidade para pesquisa de alta conta e aí aquele biotério gigante lá com uma estrutura a marca vai falar do Schiller agora isso eu queria comentar o que é o Schiller outro dia eles falaram do Schiller o Schiller é um um equipamento de ar-condicionado central ele faz o resfriamento gigante tudo na geobetec fica o aguado externo de BTEC porque toda a estrutura de ventilação é uma central então também foi deu dor de cabeça aquela compra o Schiller está no biotério só no biotério são coisas que se você passar por lá você vai passar do lado e não sabe o que é é uma caixa gigante onde você acha que tem mais Schiller aqui? em Ensina tem tem são coisas únicas novidades que você tem que absorver e isso e correr atrás de técnica transformar isso em licitação e depois receber porque quanto a gente vê aí que a empresa entrega aquilo errada sofrendo a licitação e fora que vocês ajudaram lá a fazer os móveis comprar os móveis os móveis foi o Schiller a gente fez o memorial a reitoria fez os layout os desenhos e a gente trabalhou em descrever tudo o memorial montar tudo descrever tudo o tipo do móvel que era para ser comprado graças a Deus é tudo certo ficou muito bonito na época falou que a gente não ia conseguir terminar o prédio para ela inaugurar com o Sr. Gerigano nós falamos que a gente ia conseguir aí aproveitando isso daí ficou esse projeto de compra tão bom desenvolvido aqui porque é um projeto que recebeu uma ligação do diretor de... claro para a gente fazer a memorial descritivo e ver fazer lá para o Bioen um prédio que foi inaugurado quase na mesma época aqui e a gente fez fizeram de novo eles mandaram os croquis dos desenhos e a gente fez o memorial descritivo e eles fizeram uma boa aquisição lá também de imóveis então você vê a gente trabalha com parcerias e ajudando a gente não vê essa obrigação de ajudar mas a gente com boa vontade sacrifica um pouco o tempo seu aqui para ajudar alguém lá porque é tudo Nesp então tem que pensar que é tudo Nesp não só lá mas também nas outras unidades normalmente estão entrando em contato pedem uma orientação pedem uma ajuda o Sauer quando é uma licitação de imóveis vai participar para comprar lebre gato por lebre é o que mais pode acontecer então se você não ficar com alguém que conheça bem essa área de imóveis você vai ser tentado e joga dinheiro no público uma outra coisa que eu acho que foi importante que a gente precisa lembrar aqui são os geradores a compra dos geradores a trabalheira que deu as brigas para a gente conseguir verba que foi verba fabricacional fabricacional da FAPESC aí a gente começou a conversar com a professora professora Dalva e o professor Renato que a verba institucional FAPESC essa reserva técnica ela tem que ser aplicada num todo e as políticas antigas fracionavam isso fracionava isso o departamento recebia a sua cota lá naquele ano tinha ano que não recebia tinha que usar e a gente entendeu que ele já tem isso no projeto dele e isso está muito claro nas instituições da FAPESC e aí a gente começou a usar esse dinheiro para várias coisas então foi possível com esse dinheiro comprar uma caminhonete cabine dupla a Maroc para o pessoal fazer pesquisa e a gente fala isso mas não é luxo você vai melhor do que aquela caminhonete a 10 lá que fazia 2 quilômetros por litro você vai no meio tem que ser traçada 4x4 tem que ir a alunos tem que levar o equipamento e a gente aproveitou também com essa verba e comprou uma van porque o IB não tinha um veículo de porte médio para levar as pessoas então foi comprado uma van daí entra no gerador só que foi um projeto que tinha que ser desenvolvido há mais de um ano porque foi quase meio milhão de reais quantos geradores daqueles imensos que tem ficou mais de um milhão mais de um milhão foi um projeto que a gente fez em 4 anos 4 anos 4 anos foi executado foram comprados 7 geradores durante 4 anos foi comprado no primeiro ano foi comprado 2 foi comprado que atendeu a anatomia a morfologia e o departamento de genética no segundo ano foi comprado a biostatística e zoologia no terceiro ano a gente estava previsto fazer a da farmá só que daí a hora que começou a mexer na farmá a gente não conseguiu comprar o gerador porque teve que mexer na parte elétrica dentro da vida inteira teve que parar tudo é, daí o IB todo aquele dinheiro a gente gastou só na que era para comprar o gerador comprou só na infraestrutura de entrada teve que trocar o transformador cabine de força licitação nesse caso não, esse não a Bela FAPESP ela escapou ela tem uma política própria de uso que independe da licitação pública da universidade ela tem uma forma própria você não ia atrasar mais no último ano a gente conseguiu comprar só o gerador da farmá conseguiu colocar na micro na micro imuno química porque a gente fala assim a rede elétrica que é muito deficitária e não consegue ter um projeto grande de atuar e mesmo assim você tem o risco de ter o acidente de rede e a gente entendia muito isso de ouvir as pessoas falar que uma coisa é você mensurar quanto custa isso é fácil uma coisa é você tentar mensurar quanto é o trabalho de um docente que está num freezer lá de um aluno aconteceu comigo a minha tese da doutorado 1900 e bolinha mas eu perdi a minha tese tinha que refazer rapidamente porque desligou na hora que voltou pane elétrica se ligaram seus prisoners não vimos perdemos isso daí isso acontecia sempre então graças também a outro empreendimento então hoje a gente tem um pouco mais de segurança e amarrado a isso ficou já linkado que todo ano com essa verba FAPESP você tem que dar manutenção prevenciva e corretiva o Sauer também correu atrás a gente tinha um contrato de manutenção do gerador que ano por ano para o CET ter mais uma de 49 a 50 mil que a gente gasta de manutenção troca de óleo troca de bateria manutenção todo mês a equipe vem ver todo gerador ver o que está precisando se a gente for ver não é uma manutenção tão cara que divide 7 mil cada gerador por mês pelo benefício que está fazendo para pesquisa teve problema de energia automaticamente eles entram e todo o departamento tem energia a gente só tem que ficar atento só no abastecimento dele do óleo disso do óleo disso mas toda semana a gente passa vê se funcionou ou não funcionou e sempre está vendo um nível de óleo completando o óleo então desde que foi instalado a gente nunca teve problema está sempre porque sem pesquisa não tem dinheiro não tem e além disso o aluno não aprende aí se torna um ensino deficitado por isso engenheiro elétrico olha como nós trabalhamos juntos engenheiro elétrico viu que era tão grande o projeto falou que a gente era louco engenheiro elétrico da Unesco vocês são loucos e hoje vários campos a gente está querendo fazer aqui no IBF a gente viu o modelo porque fez por quadra fez por quadra projeto mas olha só quantas quantas vezes a gente está sendo modelo graças a equipe graças a esse trabalho um outro prédio que eu acho que a gente tem que lembrar também é esse prédio novo da nutrição que foi é um centro de soberania segurança alimentar e nutricional conseguido pela professora Maria Rita lá da educação que foi com verba federal é Maria Rita também é uma docente que começou ela descobriu esse nicho aí de mercado que as verbas federais da segurança da saúde alimentar ela começou a ter muito dinheiro e na época os diretores perceberam que tem que colaborar com ela incentivar porque ela estava trazendo muito recurso muito recurso aí ela tinha esse sonho de crescer e a gente comprou o projeto para ela foi pago para ela de nenhum projeto e aí ela submeteu esse projeto físico de construção de prédio ela submeteu isso ao projeto maior dela para Brasília e foi contemplada só que Brasília também é uma novidade interessante eles iam aprovar o projeto de construção em duas fases aí nós brincamos na casa da gente você faz duas fases você levanta cobre e larga você descobre que você não faz isso o Marcos falou isso não tem cabimento aí a gente começa a negociar com Brasília liga para assessor e você fala com um com outro bom conseguimos fazer a troca de verba que ela tirou a verba que estava prevista para uma coisa jogou tudo para a obra e submeteu o projeto para Brasília eles devolveram o projeto não esse prédio não se constrói com esse recurso estava muito alto estava muito barato a obra aí já o sarco o senhor falou só se a família estiver errada vai para o Marcão que é excelente em planilha não planilha está certa chama quem fez não está certo chama o engenheiro da Unesp Brasília falou que está errado não está certo mas que tabela vocês usam tabela paulista aqui comum aí submete a Brasília está certo não está errado eles queriam dar mais dinheiro para a gente construir a obra e a gente falava que não então foi mesmo olha aí depois de muita conversa com o pessoal de Brasília eles aprovaram a verba eu quero tudo isso do nosso projeto aí vai para a licitação o que aconteceu na licitação? na licitação a gente conseguiu contratar por dois terços do valor do Estado menor ainda no valor menor do que uma pra mim menor do preço o prédio está quase pronto e de qualidade provisoriamente e de qualidade de qualidade bem construído é um prédio que vai trazer muito benefício para cá porque está sendo exercido um trabalho de política pública do governo federal através da Unesp que vai ser uma das sedes da segurança ela tem uma atuação acho que vão ser mais ou menos 20 centros e aqui em Botucatu acho que é o regional do sudeste alguma coisa assim não sei dizer direito mas eu sei que é um dos centros mais uma vez importante de ver e a boa gestão de verbas falando em verbas eu queria só comentar um pouquinho sobre Fundbio 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 que é a fundação do Instituto de Biosciências o professor Igor do Ceatox que teve tinha lá o Ceatox o atendimento precisou fazer uma fundação mais uma vez criaram a fundação a fundação ficou lá ninguém sabia direito a fundação e trabalha daqui aí Fundbio onde é? embaixo da biblioteca num lugar insalubre jogada lá na época eu pensei que foi dentro de Lúcia professora mas a fundação a gente vê que tem uma opção de você conseguir agronear recursos através de projetos da iniciativa privada plenamente legal porque ela tem estatuto ela tem tudo vamos trazer a Fundbio para cá não tem prédio aí para a nossa sorte a anatomia foi construída o laboratório didático e ia desocupar uma área lá e para convencer a anatomia ceder um espaço conseguimos sempre trouxemos a Fundbio para cá aí a Fundbio estava lá trabalhando os diretores fazendo aí começamos pesquisar qual a atuação de uma fundação a FAMESP aqui de Botucatu porque ela é porque ela tem os convênios com a saúde mas isso não impede que a Fundbio tenha os seus convênios um trabalho de formiguinha também de convencimento nessa época a FEPAF do Lajato cresceu muito aí nós fomos lá o diretor explicou para a gente aí começamos a trabalhar no intuito de fortalecer a Fundbio incentivar ela aí que a gente começou a perceber o quanto é importante para a unidade também porque a partir do momento que tem um recurso na fundação a forma de usar esse recurso ela é diferente da forma de usar um recurso público porque ela tem facilidades tudo dentro da legalidade sim, mas posso pagar bolsa pode pagar bolsa para aluno você pode investir no seu laboratório as empresas podem contratar serviços você pode prestar serviço você pode ter projeto grande de pesquisa você pode trabalhar em parceria com a prefeitura a prefeitura de Botucatu era parceira da Fundbio através do projeto e aí o dinheiro da fundação é um dinheiro que fica na instituição bancária aplicado coisa que no serviço público isso não pode pode então o quanto foi importante incentivar a fundação e dar essa opção ao docente que possa através do seu projeto de trabalho ter uma parceria com uma outra instituição via a Fundbio então hoje a Fundbio está lá tem hora que ela tem mais projetos menos projetos mas ela está lá então é uma uma fundação que está aqui para ajudar o IB e os docentes do IB docentes os alunos principalmente que eu vejo isso que a gente consegue e o mais importante que eu vejo isso são as parcerias com as empresas é uma fundação de apoio onde sim pesquisa mas uma fonte de fomento uma fonte de fomento um órgão um órgão de fomento então nossa conversa toda que a gente teve aqui nós estamos tendo eu vi que vocês formavam assim uma equipe coreza mas também vocês tiveram auxílio de outras pessoas então a gente tinha na época mais técnicos ajudando e hoje em dia como é que está ficando essa história como é que está sendo essa reposição como está sendo essa vamos chamar de gestão de pessoal vocês né opinião eu tinha uma política de reposição de servidores técnicos administrativos que era pulverizada não tinha muito critério a gente conversamos com a necessidade do Sauer de estar porque se ele tem um servidor lá contratado de qualidade através de um concurso ele presta um serviço com a unidade que você economiza você não precisa comprar ou pagar e é feito como você quer materiais precisava de gente para também estar usando o tanto dinheiro que a gente tinha nós criamos uma política de distribuição de verba que era por etapas também que visava você suprir a necessidade dos departamentos e das sessões então isso teve que ter um pouquinho de paciência igual ao gerador naquele ano pode ser que tais departamentos não foram contemplados com a reposição mas era estrategicamente reposto em outros devido a necessidade eminente daquele momento e que ao passar do tempo o pessoal foi tendo essa confiança que o próximo ano ele pegava aí acontecia o que? a gente conseguiu repor para o pessoal trabalhar e a contento porque você tinha gente você podia contar com as pessoas hoje infelizmente devido ao quadro que a universidade está passando muito complicado do ponto de vista orçamentário e financeiro isso está barrado a política de contratação docente é diferente também está com problema está com problema então hoje infelizmente a gente tem que hoje não é dentro de 2014 está sempre a gente também através do registro de preço registro de serviço então é uma coisa que foi feita não contínua como é do serviço de limpeza pontual então o serviço de jardinagem que a gente não tinha era assim por demanda então tinha um registro de preço precisava do corte de grama contratava a empresa pagava e ela assim hoje está acontecendo com manutenção a gente tinha um registro de preço é bem necessidade de ir lá tudo marcão tudo marcão mas isso através das quantidades tudo sentado conversado avaliado e assim a gente consegue otimizar muito interessante só não temos a otimização de pessoal em quantitativos mas infelizmente agora percebe-se que a quantidade nesse momento o mais importante está sendo a qualidade sim não é mesmo eu queria assim só como uma última pergunta assim que eu fiquei super feliz de ver a quantidade de coisas apesar de já saber né que vocês fizeram e eu vejo que foi uma equipe extremamente coesa já comentei como que formou essa equipe como é que vocês almas gêmeas se encontraram como é que tem esse trabalho tudo vem também da convivência do dia a dia e percebendo a pessoa que está do seu lado sabe então se eu tinha uma necessidade de gastar um dinheiro eu chamava o Saur o Saur ia lá arrumar uma demanda importante para a unidade trazia a demanda ali atrás do Marcos Marcos não gastava o dinheiro a recíproca é verdadeira o Saur vinha para mim nós precisamos arrumar um recurso para atender uma demanda urgente e emergente cobrando uma rede esgoto que não dá para ficar tem que resolver daí ia lá conversava com o Marcio o Marcio dava um jeito conversava com o diretor da unidade arrumava o dinheiro a gente fazia o primordial passava para o Marcos e o Marcos para comprar o Marcos desse jeito não dá tá bom Marcos então dá um mecanismo para comprar para contratar aí a gente chegava à conclusão não vai dar também então vamos fazer pela Fundbil dá aí fazia uma parte pela Fundbil aí eu conseguia através da gestão de recursos conseguir ver todos os recursos disponíveis como é que você podia usar cada um então de repente tinha um recurso que era para esse fim mas faltava aí a gente buscava de outro ficava devendo lá e sempre com o apoio deles porque senão eu não conseguia fazer e dar o consentimento da direção porque vinha a demanda da direção também vinha lá o diretor e falava eu quero tal coisa para a formatura aí o senhor correu atrás o Marco correu atrás e vinha para mim e falava assim como é que nós vamos pagar isso tinha que se virar tinha que se virar para pagar porque o recurso naquela época não é que tinha muito recurso mas tinha mais do que hoje tinha por conta de você estar com uma gestão de outras fontes porque o custeio é o mesmo o custeio só está congelado mas outras fontes que tinham que realmente acho que então realmente isso é bom enfatizar porque se a gente não tivesse essa parceria de o Marcos falar assim para mim Marcio eu não consigo fazer tal coisa dá aqui para mim que eu te ajudo e a recíproca o server corre atrás disso para mim que eu não estou conseguindo então eles faziam deu certo deu certo é quem eu gostei foi ver a instituição acaba ganhando sim porque eu falava muito para ele que na gestão ela tem um mandato de início e fim então a gente tinha que procurar fazer o melhor possível dentro das nossas condições e tudo dentro da legalidade que a gente corre que a gente corre o risco de pensar uma coisa e fazer e não ser legal o tribunal vem e aponta então a gente não pode ter medo do tribunal mas você tem que fazer o que é certo então durante aquele período de gestão você tem que fazer um planejamento estratégico muito eficiente contar com todo mundo para executar dentro do que a comunidade anseia também porque como eu disse na primeira conversa nossa de repente uma demanda que é importante para tal departamento o outro não quer mas o diretor entendia que tinha que ser feito porque o IB inteiro ganha estamos aqui para dar solução exato é isso que aconteceu então eu e também aproveitando sim retornar para o IB também acho que todos nós mas meus principalmente é o meu sentimento de gratidão eu tenho IB IB porque eu estou com 56 anos praticamente 38 aqui então dois terços da minha vida está querendo viver então aqui eu consegui recurso sustento para minha família para minha família fiz muitos amigos muito mais amigos que no IB ali e hoje não fiz nenhum aqui todos os chefes de departamento todos os diretores fiquei diretor desde o Dr. Gilberto chegando até o Dr. César então passei por muitos diretores então sou muito grato a IB eu também eu tanto que eu chamo a Unesp de Mãe Nesp Mãe Nesp Mãe Nesp porque sem ela não estaria aqui vocês querem comentar mais alguma coisa antes de eu fazer o agradecimento e a gente finalizar eu também vou na linha do sábado tenho que agradecer muito a oportunidade de ter trabalhado aqui de ter podido ter feito coisas aposto que coisas deixamos de fazer poderia ter ter se feito melhor mas pelo menos a consciência tranquila de ter feito o possível dentro da melhor limitação dos limites e ter pensado não ter vergonha de ter perguntado para alguém de dar um passo para trás para dar dois para frente se ter errado porque o erro que a gente aprende aprende com o erro às vezes muitas muito é muito bom e se a gente só não faz mais porque tem condição mesmo nós vamos até o limite ou se a gente erra erra tentando acertar também porque nem diz um mar só faz um meleto quem quebra o outro se não quebrar o outro você não faz um meleto claro e o Sauri tem uma frase bonita também se alguém pede um pé de moleque para você não dá um chocolate dá o pé de moleque não queira dar coisa melhor dá o que ele está pedindo dá o que ele está pedindo não é o seu gosto o gosto dele exato muito bom gostei vou usar gostei vou usar bom eu quero comentar uma coisa aqui também mesmo que eu não esteja sendo a entrevistada mas eu como fui chefe do departamento diversas vezes e diversas vezes eu briguei com esses daqui porque eu precisava e tinha que ser urgente do meu jeito do meu jeito não do jeito do departamento e nesses anos e a maior felicidade minha foi quando o César também me deu a oportunidade de estar com os servidores porque sem vocês a gente não tem ensino nem pesquisa porque eu gosto mais da pesquisa mas não tem pesquisa não tem extensão não tem nada não tem universidade tanto que a gente está vendo aqui hoje o que é? isso daqui olha sem vocês quanta coisa e ainda bem que foram vocês então todas as nossas brigas foram tudo foi tudo para crescer o Sauer me levou na lábia muitas vezes até hoje tem o dom mas é a questão do pé de moleque mas dá o pé de moleque eu quero 10 tomadas depois a gente vê mas para que professora a gente põe uma aqui olha aqui e me levava na lábia e tem o dom já mandava ali na frente mas eu quando eu falava assim ah vou conversar com você Márcio não fala com o Sauer fala com o Sauer primeiro então esse me levar na lábia e o que eu acho mais gostoso de estudo é a amizade que eu sinto por vocês gosto muito de vocês três né e muito obrigada por eu estar aqui com vocês e espero fazer novas entrevistas de novo com vocês porque tem muito mais agora na próxima entrevista na próxima roda de conversa vai ser só sobre fofoca ah essa é boa essa é boa né muito melhor do que ficar falando acho que a audiência vai ser máxima extra-oficial põe isso um lugarzinho neutro dentro do site muita bola gente muito obrigada certo e vamos agora esperar a próxima a próxima roda de conversa a próxima roda de conversa Se inscreva no canal.